Que é uma escola de aulas online, que é onde eu estive assistindo o Fernando Aldo e vários outros artistas que a gente nunca teria que chegar perto e aprender eles. Francisco Herrera faz cartão e Marquei, que é um character designer, ele fez Star Wars, Mano dos Anéis, um bilhão de filmes, um bilhão de coisas e ele é um dos meus preferidos. Bruno, Frank Frazetta, quem é artista e não conhece o Frank Frazetta, não conheçam ele, conheço o Frank Frazetta. David Coleman e Joe Weldon, pra ele mais, são, na minha opinião, as melhores conferências atualmente, são muito bons. O David Coleman trabalha um pouco mais pro cómico e pro cartoon, mas é muito legal, eles ambos têm, aliás, praticamente todos esses artistas têm livros e artbooks, tanto livros técnicos quanto artbooks, são também métodos ótimos da gente aprender, livros são muito bons. Leu? E aqui eu acho que o pessoal conhece, né, o estúdio Dibli, que fez um milhão de filmes super maravilhosos, como O Viaje do Tiro, Princesa Mononoke, eles fizeram recentemente Innocent, eles têm filmes incríveis, um visual muito peculiar deles, aquele negócio da característica pessoal de alguém, você vê uma obra da Dibli, você vê alguma coisa da Dibli, que você sabe que é da Dibli, e sabe que vai ser bom. Capcom, eu gosto muito do, se for o de carácter de Zeca Capcom, eles têm personagens muito memoráveis, mesmo que eu passasse uma coisa, personagens de ativa, você vai lembra dele, você lembra do Mega Man, você lembra do Zero, você lembra do Ryu, Iken, aqui, por exemplo, tanto aqui no Nishikura quanto o Iken, são dois artistas da Capcom muito bons, que também trabalham na parte de criação e ilustração, que vale a pena não olharam na obra deles. A empresa, né, a Valve, a Valve fez Portal, fez Team Fortress, é foda, os caras são monstros. E aqui, alguns artistas mais nacionais, né. Pedro Antonioni, ele é um artista de, ele tá morando em São Paulo, ele dá curso de São Paulo, inclusive eles dão um workshop de férias, em julho agora ele tá dando um workshop de cinco dias, se não me engano, a partir do dia 22, uma coisa assim, 22 a 25 de julho, um negócio assim. Eu já fiz, já fiz aulas com ele, é muito bom, ele trabalha a anatomia, o desenho dele é fantástico, deem uma olhada. Cárcamo, é um artista que ele trabalha com aquarela, com ilustração de livros, e o cara é muito bom, ele é um dos melhores aquarelistas do mundo. Aqui, é um artista aqui de Florianópolis, o único nome dele é Arsono, ele também tem uma arte muito fantástica, ele faz as coisas muito rápido, e com certeza digam de novo, né. Obras sexuais, é muito difícil falar, porque é muita coisa, tem muitos animais, tem vagas, filmes, e todo mundo tem os seus preferidos, né, mas eu citei alguns que tem personagens, principalmente, que na minha opinião chamam a atenção visualmente e em personalidade, né. Então, Akira. Vejam Akira. Devei de casa, hein. Cowboy e Bob. Cowboy e Bob pra mim é... Eu sou meio suspeita, porque é o meu livro preferido, mas ele tem personagens muito bons, personagens que eles têm um estereótipo, e na medida que você assiste o livro, você entende sobre a natureza deles, sobre o porquê que eles se importarem daquela maneira, porquê o estereótipo dele é assim. E nenhum personagem age sem uma motivação boa. Então, eles fizeram um trabalho excelente em criar personagens. E também visualmente, porque todos eles são bem peculiares, são bem diferentes e bem interessantes. Ladies and gentlemen, É um filme foda. É um filme velho. Sei lá, eu vou entender qualquer coisa, mas é um filme muito bom. E a criação de personagens deles é muito interessante. Muito bom. Senhor Zanets, não tem nem o que dizer. Guerra dos Tronos, recentemente. Deve ter bastante gente acompanhando. O Senhor Zanets com Scarlet, com o Bovão, sei lá. Não, mas é muito bom. Tem personagens muito bons que vão se desenvolvendo com o tempo, que é uma coisa que eu acho muito legal. Se você tem um jogo, o personagem, no primeiro momento que você joga o jogo, tem que ser diferente do último momento que você joga o jogo. Ele tem que evoluir. A gente evolui. As nossas experiências vão formando a gente. Então, isso é uma coisa que um personagem precisa ter. Tratas vai ter personagens principalmente visualmente interessantes. Vale citar. Avatar. Avatar tem um universo fantástico. O Avatar Azul. Eles têm um... Não, o outro Avatar eu não sei dizer. Eu não cheguei a acompanhá-las. O Avatar Azul, porque eles criaram muito um universo de criaturas que são condizentes com o mundo. Elas têm motivos. Por exemplo, aqueles bichos, aqueles homens, com esse nome. Eles têm uma... Tem uns bichos que eles têm uma parada assim na frente. Que aquilo, na verdade, o cara criou, porque tem que cortar o ar. Enfim, eles têm uma biomecânica por trás de todas as criaturas que foi muito bem feita. O Secretador do Futuro tem personagens fantásticos, de dados diferentes e... Sei lá, como é que eu vou dizer, raça, um droide, enfim. De genótipos diferentes aí. Tarantino. Qualquer coisa do Tarantino tem personagens bons, visualmente, psicologicamente. Os diálogos do Tarantino são muito bons, são muito aplicáveis para personagens, que com os diálogos curtos, você consegue descobrir muito sobre personagens, né? E aí, o ponto sobre... A Inês, tá? Naruto tem personagens ótimos, tem um milhão de personagens, e a boa parte deles são bons. Muitos são de uma pouca lhe, mas outros são muito bons. Em real, sim, a mesma coisa. Eu acho uma boa pedida. One Piece, também. One Piece, depois de muito tempo, ele ainda continua criando personagens novos e diferentes. E Star Wars e Star Wars, também não tem muito o que falar, né? Jogos, passando rapidinho. Comecei pelo Journey, que é um jogo recente, um jogo do ano do ano passado, visualmente incrível. Ele tem um personagem que ele não fala, ele só se mexe, faz barulhos, e é um personagem completamente carismático, por alguma maneira que eu ainda tô dentro de descobrir. Ele, não sei, mexeu pra minha cabeça, e eu tô deslumbrada. Shadow of Colossus, também, personagem que não fala, um cavalo que não fala, mas você é um cavalo, e eu não vou falar mais tudo. The Thor Gear Solid, personagens incríveis, virões massas. Zelda, eu vou dar um ressalto, principalmente pro Carina do Time, Majora's Mask, que é o que tem, na minha opinião, personagens mais diferentes e interessantes. Red Detonation, personagens. Street Fighter, um design visual, principalmente dos personagens, porque nenhum deles tem história, o vento, mas o visual deles é muito interessante, bem característico, fora as mulheres, que na minha opinião, todas passam frio, desnecessário, mas os homens principalmente são bem feitos. O Dark Star fez a mesma coisa, os personagens são visualmente muito interessantes, muito legais, e as mulheres também, coicadas, né? Aqui, vou passar por cima só, tá, gente? Artbooks, Artbooks Street Fighter, do Johnny, do Como Teinar Seu Dragão, todos esses artbooks são os que passam de alguma maneira o processo da criação do personagem, do visual. Então, são legais para quem quer criar personagem, ele mostra o processo. Tem um milhão de artbooks legais, mas que só mostram o resultado final, e tal, esses são legais para quem tem o processo. Depois me mandem um e-mail, se vocês quiserem, eu passo a palestra e passo essas referências. E livros técnicos? Livros técnicos são muito importantes de anatomia, de anatomia, tanto de humana quanto animais, de pintura, de Photoshop, de aquarela, e é isso aí, isso aí, gente. A última coisa que eu peguei, o Hipófio aqui, do Stephen Silva, né? Ele citou algumas palavras ali para dar um, né? Paixão, se você gosta de fazer alguma coisa, seja ela arte ou não, faça essa coisa, né? A única maneira de você acordar todo dia feliz é quando você faz alguma coisa que você gosta. Então, vê se isso seja diferente, vê se isso é difícil, Faça isso. Visão, isso é bastante interessante, você imagine fazendo o que você gostaria de fazer. Às vezes, só o quarto de você imaginar, você já consegue meio que enxergar se você seria bom naquilo, se você gostaria daquilo ou não, né? Preparação, seria o que fazer para você chegar lá, o que fazer para você chegar lá, pô, não, eu preciso treinar a dor, eu preciso treinar isso, eu preciso treinar aquilo. Faz um, tipo, um programa mesmo, sabe? Essa semana eu vou treinar isso, essa semana eu vou ler para o livro, essa semana eu vou preparar para tal coisa. Façam isso, pode parecer meio babaca, pô, não, não vou fazer, não, façam um treino que o seu ajudo, né? Coragem, eu acho que todo artista leva muito tapa na cara para os peixes da mãe, do pai, mãe médica, sei lá, pai engenheiro, vai ficar fazendo desenho, porcaria que é essa, eu estirei para fazer desenho? Não, tem um, é super peito e ele fala, vou fazer o desenho no teu carro que tu comprou por 100 mil, se vocês tiverem faz isso, né? Ou da picareta que tu usou aqui, né? Persistência. Todo mundo vai receber muitos não na vida, isso também, independente do que você for fazer, e se você receber um não, pense que, sei lá, pense que você vai receber 100 mil não na vida, você começa a receber eles, vai contando lá, agora, menos um não, menos um não, menos uma hora, você vai alimentar com a falta de não e alguma coisa vai ser o sim, né? E a confiança, se você gosta de fazer alguma coisa, se você treina, acredite em você mesmo, se você não acreditar em você mesmo, o seu cliente não vai acreditar, e se você for uma pessoa dedicada, você chega lá, então pense que você não vai chegar, porque a gente tá aí, tem que subir, é isso aí. Obrigada a todo mundo ter vindo, uh, desculpa aí, pessoal, desculpa, desculpa, esqueci de passar, alguém, alguém quer fazer alguma pergunta aí, sobre alguma coisa? não sei se não, não sei se não, não sei se não, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu falo rápido pra caramba, não, não, não sei se não, é, ele perguntou uma obra que eu mais gosto, que eu fiz até hoje, acho que foi o meu Lobisomenzinho ali no começo, eu passei bastante tempo fazendo ele, Esse lobisomem foi feito por um jogo que ainda não saiu, infelizmente a empresa que eu trabalho tem alguns passos lentos e esse é um projeto que eu fiz sozinha, eu fiz o GDD, eu fiz os personagens, eu fiz tudo, então é um filho meu aí que tá saindo e esse lobisomem especificamente eu passei algum tempo fazendo. Eu sou hippie, eu vou desenhar animais, então eu tive que treinar bastante e gostei do resultado final. Adi o Lobo, que tá, né? Eu não sei se eu tava logo, galera! É, eu tava o que tava no começo, né? Não é, sei lá, eu vou... Aqui eu, as letras, eu quero, talvez um pouco você tenha a rosa. É pra aqui também, né? A gente tá uma semelhante. Ai, ai, eu estei. 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 É, esse aqui, né? Esses três, na verdade, são personagens desse jogo que eu tô produzindo, que espero que um dia saia. Dia de sair eu vou soltar bastante palcos, ele que tá mais de bom pra sair. Mas eu, eu gosto de fazer, como eu consigo fazer um RPG, coisas medievais, eu gosto de fazer bom brilho. Bom, por isso que não brilham, e claro, lobisomens, por favor, não, lobisomens e tal. Esse aí deu pra ter bastante liberdade criativa pra fazer. Então, eu fiz do meu jeito, não tive muito briefing, já que eu tava fazendo o jogo em si, então, foi ótimo poder soltar a mão. E os outros dois são, no caso, um caçador, cujo objetivo é matar o lobisomens, e um ladrão, que ele rouba o poder dos outros. E embaixo, um bot lá da empresa. E tem mais alguma dúvida, Nish? É, voltando pra essa questão que tu falou, eu queria saber se tem algum envolvimento com a parte do cenário regionalista de jogos, aqui, por exemplo, se eu tenho contato com o pessoal da Nicodon mesmo, ou até com o pessoal da Nine Heads, que agora tá com um projeto no Steam Greenlight, lá. E... Hã? Hã? É, Nine Heads, eles tão com um projeto de jogo de SCP, no Steam Greenlight, lá, tentando ver que cada recurso no Steam, tá, que esse cara é legal. Olha, então, ele perguntou sobre o contato que tem com essas empresas aqui, né? Eu tenho contato com alguns profissionais da Taikodon, alguns amigos dos meus trabalham lá, então, eu tenho um pouco de contato, mas é um pouco... É mais assim como amizade, a gente não fala tanto de trabalho, porque, ao menos os que eu conheço, eles tão trabalhando nos mesmos projetos, então, não tem tanto que acrescentar. Mas eu tenho bastante contato com o pessoal da Catching Green, que é uma empresa que foi anópolis independente, que eu quero ver agora há pouco. Quer dizer, agora há pouco, né? Há uns dois anos, tão fazendo jogos, interessante. E tá sendo legal acompanhar o processo deles, né? Eles começaram com um joguinho simples, digital defense pro aplicativo, né? Por causa do Android, pra iOS. Conseguiram agora, depois de um tempo, fazendo, sei lá, dois anos aí, eles começaram a ganhar algum dinheiro, tão começando os outros jogos, agora tão começando a ter tudo na empresa, né? Então, o lance é, normalmente, assim, você cria uma empresa, você fica aí uns anos, dois anos sem receber muita coisa, e aí esse fundo vem depois. Que, no caso, agora aí, o retom tá vindo, eles tão fazendo um novo jogos. Mas são, praticamente, essas duas que eu tenho mais contato. Olha, obrigado pelo interesse. Perguntou sobre a jogabilidade desse jogo aqui que eu tô produzindo. Esse jogo, nada mais é do que uma versão online do A Cidade Dorme, o Mafia, quem conhece, é um jogo que você tem personagens sorteados entre os jogadores, cada personagem tem uma habilidade diferente, e o jogo ocorre em dois turnos, no caso, a noite e o dia. De noite, alguns personagens têm algumas ações que eles podem fazer contra os jogadores, detalhe que o cargo não é revelado, então ninguém sabe quem é o quê. No caso, o lobisomem, ele mata alguém toda noite, o caçador mata alguém toda noite, o ladrão rouba o poder de alguém toda noite, e na manhã seguinte a gente vê os resultados. Então, supondo que o Pedro pegou o lobisomem, então, de noite ele escolhe para matar o Vicente, mas o Mark Corp, que é o ladrão, rouba o poder dele durante a noite. Então, ele não mata ninguém, e o Mark Corp escolhe e ainda assim mataram o Vicente, então ele morre também. Aí, de dia, bom, de dia são os posses resultados, no caso, o jogador Vicente morreu. E aí, durante o dia, os jogadores conversam e decidem escolher alguém, o objetivo do jogo é descobrir quem é o lobisomem. É uma briga da vila contra o lobisomem, né? A vila contra o lobisomem e o lobisomem contra a vila. Então, as pessoas da vila, quem é o lobisomem, no caso, o Pedro, o Pedro vai ter falho. Ele fala, pô, eu acho que o lobisomem é um Mark Corp, eu acho que, por que isso, isso aqui, é um jogo de interpretação, as pessoas podem escolher alguém para quem mata durante o dia na fogueira, que é bem bonito lá. Aí, essa pessoa, se for o lobisomem, a vila ganha, se não for o lobisomem, a vila não ganha. Ou se alguém matar o lobisomem de noite, enfim. Então, é jogo de lado, jogo de tudo, como ele é um jogo simples, mecanicamente, eu estava tentando trabalhar bem na arte para ter algum diferencial. Se não, vai ser só um jogo ali, ah, pô, vou escolher matar o fulano, ah, tá, morreu, dia seguinte, vou queimar, não sei quem, e acabou, né? Então, a gente estava tentando botar uma arte legal, criar personagens legais e que fossem visivelmente claros a posição deles, mas eu não tinha ficado visível pelo lobisomem, no caso, eu estou dando ladrão, para que os jogadores pudessem identificar e aí interagir, né? Só mais uma pergunta. Você já participou de algum game jam? Acho que a Natália já participou de um, né? Então, se tu aconselha isso para quem está querendo, ou qual foi a tua participação daí nessa parte de como, não sei dizer, já quer designar, pegar e fazer um desenho, conhecer uma galera em cima da hora e botar uma ideia para funcionar? Ótima pergunta do Senado, ele perguntou sobre game jams, e conhece normalmente um desafio para criar jogos num tempo curto, espaço de tempo, sei lá, 24 horas, 72 horas, 48 horas. Eu já participei em 2011, eu acho, ou 12, enfim. Em 2000, qualquer coisa, eu organizei o Globo Game Jam aqui, que a gente teve nome em Bahre de Balneário, foi o primeiro, o de Santa Catarina. Eu recomendo muito a participarem de game jams. No caso do Globo Game Jam, ele é considerado o maior, no mundo você tem 72 horas para fazer um jogo, e eles te passam simplesmente um tema. Na ocasião que eu participei, o tema era simplesmente uma foto de Ouro Moro, né? A cobra, o dragão morrendo o próprio ralo. Você, a partir daquele tema passado, vai fazer um jogo. No nosso caso, a gente tinha vários artistas e poucos programadores. Eu participei de meio que duas equipes, eu fiz arte para duas equipes. É muito legal, porque a gente tem que fazer, sei lá, três horas a gente já tem que definir o escopo do jogo, o gameplay do jogo. Então, todo mundo acaba trabalhando um pouco na parte de game design, né? Que é a parte de projeto. Uma vez definido o escopo de três jogos, a gente definiu o que artistas iam trabalhar inicialmente em cada um deles. E a partir daí, a gente já começou a trabalhar em personagens. Então, no meu caso, a gente fez um jogo que era um jogo com condições asiáticas, que tem uma cobra que vai comendo o rabo e vai diminuindo a tela. E o seu personagem era um Red Panda, que a gente definiu também e tal. E você tinha que ir pegando alguns itens lá, para a tela ir aumentando e diminuindo, né? Então, essa parte de game design foi legal. A gente tinha que achar rápido alguma coisa. Nesse caso, primeiro sempre o gameplay. Ah, pô, você tá cheio com o personagem muito massa. Se o gameplay é ruim, não adianta. Vá, pô, o jogo da cobrinha é mais a cobra, tem o limão, né? Não, não interessa. Faça o gameplay primeiro, depois você pensa na cobrinha. Ontem, no sábado. Aí, você vai acumulando no escopo e pensando em alguma coisa útil. A gente pensa, pô, não, a cobra vai... Alguma coisa que vai aumentando e diminuindo a tela, né? E o outro jogo que a gente fez foi... Até o Roberto ajudou a gente bastante no game design. A gente fez um jogo que você tinha um... Era um lugar escuro. Você tinha um lança-chamas, um lança-chamas iluminado local. Então, o lance do jogo era você matar o maior número de inimigos e sobreviver o maior tempo que podia. E aí, a gente pensa em histórias em cima disso. Nesse caso, em James, o gameplay é maior que história, é maior que game design, é maior que qualquer coisa. O gameplay vai ser a base. E sim, é muito válido. Porque uma vez que você bate um personagem mais bonitinho, mais legalzinho, aquilo vai te destacar dos outros jogos, né? É isso aí. Claro, eu tenho mais uma pergunta aí. Cloriu? Entendido? Obrigadão, gente. Obrigadão, mais uma vez. Pessoal, quem quiser, ela vai ter um equilíbrio do palco. A gente vai ter eles, os meus filhos, os meus filhos podem olhar. Luzena vai ter uma pergunta maior do que a resposta da Ingrid. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.